Eu faço parte de um coletivo chamado Paracomur, que atua aqui na Praça Seca com eventos de questão étnico e racial. E a gente aqui tem um problema muito grande com equipamentos públicos. Em toda Jacarepaguá a gente só tem dois equipamentos públicos. Tínhamos três, que era a biblioteca, só que o espaço era alugado e no momento se encontra fechado. Então a gente agora só temos o Centro Cultural de Vila de Sá, que fica aqui na Rua Barão, e o Alôna Cultural Jacó do Badolim, que fica ali no Pechincha. Então a gente tem uma carência muito grande com pontos de cultura aqui na Praça Seca. Faço parte também do núcleo do Projeto Pianista do Amanhã, que atua numa comunidade aqui na Praça Seca, que leva aula de piano francês e inglês para a molecada. E a gente sempre que tem que fazer um passeio com a molecada, a gente tem que sair daqui de Jacarepaguá. A gente tem que ir buscar o centro ou zona sul para estar apresentando a eles algumas outras artes para eles, estar interagindo assim com a cultura. Então assim, a gente tem uma carência muito grande, muito grande. Na Praça Seca então é enorme. Não temos mais o cinema, né, que é famosíssimo aqui, que agora virou a Igreja Universal. Então a gente acaba, assim, tendo que sair daqui da Praça Seca e Jacarepaguá, Jacarepaguá como um todo também. Temos que ir para Madureira, né, para curtir algum evento cultural também. Então assim, muito, muito complicado, muito complicado para a gente. E eu acho que com o Freixo, a gente tem a possibilidade de mudar esse panorama, entendeu? Eu acho que acompanho o Freixo há bastante tempo já, já. Desde que ele, a primeira candidatura dele, eu já voto no Freixo e acredito mesmo. E faço campanha, tô na rua, não recebo um real, tô na rua por ideal mesmo. Então faço campanha por acreditar mesmo que a gente pode... É possível, é possível governar junto, é possível ter a participação popular. Então eu fecho com o Freixo. Então, e eu acredito que com o Freixo, a gente vai ser ouvido. Porque teve muitas reuniões, já participei de muitas reuniões, na qual a gente falta essa questão dos equipamentos públicos. E nunca é resolvido nada, entendeu? A gente não se sente pertencente, assim, dessa política aqui atual, entendeu? E com o Freixo, eu acho que a gente vai ser ouvido, que a gente vai ter essa participação popular. Acho que há possibilidade da comunidade realmente estar junto no governo do Marcelo. Então, eu acredito. Eu acredito que é possível um governo com participação popular realmente, com a comunidade interagindo e sendo ouvida, entendeu? Eu tendo voz e decidindo as coisas. Obrigado. 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 Obrigado.